Já com a passagem garantida, o Paysandu vai encarar o confiança na pegada de subir para o G4 da Série C. É desse jeito que os jogadores bicolor estão pensando, depois da classificação sofrida contra o Pouso Alegre, no domingo passado. A vitória contra o Pouso Alegre trouxe um misto de alívio e certeza de que o trampo está dando certo no futebol bicolor. Depois de uma peleja comprida e brava, os bicolas conseguiram carimbar a passagem para a próxima fase da Série C. E por causa disso, o clima lá na Curuzu não podia ser outro que não fosse de alegria e, literalmente, de confiança. E a confiança dobrada, porque o adversário tem o mesmo nome. Ainda com chance de se manter na disputa, o confiança sergipano está encerrando sua participação em casa e isso está chamando a atenção dos jogadores do Paysandu, principalmente da defesa, tipo o zagueiro Wellington Carvalho. Ele vê esse último jogo como chance de acertar o time, já de olho na segunda fase. Os dois times vão se enfrentar nesse sábado, 26, às 4 da tarde, do Estádio Batistão, em Aracaju. A gente já está bem no trampo, com uma base do que o técnico está planejando, então está tudo na linha. Quanto ao tipo de treino, é ele quem decide se vai ser tático, técnico, físico. Não importa qual for, pode ter certeza que a gente vai estar firme, fala o jogador. Desde que ele chegou no Paysandu, na décima segunda rodada, toda vez que ele jogou, o Paysandu ganhou. Foram quatro vitórias e um gol marcado contra o CSA. A boa performance em campo ajudou o time a baixar uma estatística chata de gols sofridos. Desde então, o Paysandu diminuiu bem, mas ainda está com saldo negativo, com 21 gols feitos e 25 tomados. Quando eu cheguei aqui, a gente ouviu a galera falando que a defesa estava vazando muito. A gente ralou e conseguiu dar uma segurada nisso. Nas dez primeiras rodadas da Série C, o Paysandu levou 17 gols, enquanto nas rodadas seguintes foram só oito. Apesar da melhora clara, o zagueiro acredita que o time não pode dar mole. A gente fica feliz por ter alcançado o objetivo. O clima está top, mas a gente não vai dar bobeira, porque ainda não ganhamos nada e ainda temos mais um jogo pela frente, e a gente quer sair vitorioso, diz ele. No momento, o time está em quinto lugar, com 29 pontos. Se inscreve lá no canal, dá o like e fica ligado que tem vídeo novo todo dia. Conta para a gente nos comentários o que tu achou da notícia.